Olá, Jardim 1, tudo bem? Hoje, na nossa segunda aula, eu estarei contando para vocês uma historinha que fala sobre as vogais, a casa das vogais. Vamos lá ouvir comigo essa história? História cada vogal em sua casa. Todas as vogais viviam em uma casa. Um dia, elas resolveram que cada uma iria fazer a sua casa, iria chamar alguém muito especial para morar com ela. A primeira a terminar a casinha foi a vogal A e ela falou, bem assim, terminei minha casinha, ela é amarela e cheia de florzinhas. Quem eu convidei para morar nela foi a dona abelhinha, a de abelha. Logo depois, veio a vogal E e disse, a minha casa é cinza e toda elegante. Quem eu convidei para morar comigo foi o elefante, E de elefante. Depois, veio a vogal I e ela disse, a minha casa é bem verdinha, espaçosa e bem bonitona. E quem eu convidei para morar comigo é Isa, a iguana, I de iguana. Logo depois, veio a vogal O e disse, minha casa é bem branquinha e muito fofinha. Quem eu convidei para morar comigo foi a senhora ovelhinha, O de ovelhinha. Logo depois, a última vogal, a vogal U. E ela falou, minha casa é escura e bem marrom. Quem eu convidei para morar comigo foi o urso Ronron, U de urso. E essas são as vogais, A, E, I, O e o U. Agora, como atividade, meus amores, vocês estarão pegando uma folha e vão escrever o nome de vocês. Eu vou escrever o meu nome nessa folha. Vamos lá? O meu nome é Marilene. Então, eu vou escrever. M A R I L E N E Marilene Agora, nós vamos contar as vogais. Eu vou contar quantas vogais tem o meu nome. Vocês vão contar quantas vogais tem o nome de vocês. Vamos lá? O M é uma vogal? Não, é uma consoante. O A é uma vogal? Sim. O R é uma vogal? Não, é uma consoante. O I é uma vogal? Sim. O I é uma vogal. O L é uma vogal? Não, é uma consoante. O E é uma vogal? Sim. O E é uma vogal. O N é uma vogal? Não, é uma consoante. Então, essa eu não vou circular. O E é uma vogal? Sim! Vamos contar para ver quantas vogais nós temos no total? Uma, duas, três, quatro. Temos quatro vogais. Quantas vogais A nós temos aqui? Temos uma vogal A. Então, eu vou colocar aqui o U. Quantas vogais E nós temos? Temos uma, duas. Duas vogais E. E quantas vogais nós temos? E só uma. O, nós temos alguma vogal? Não. Então, zero. E U, nós temos? Também não. Zero. Então, vocês vão escrever lá na folha de vocês o nome de vocês. E vão contar para ver quantas vogais tem. Eu já fiz a minha atividade aqui. E vocês estarão fazendo a de vocês aí. Tá bom? Beijo! E aí E aí E aí